A leucemia é uma doença maligna que destrói aos poucos o corpo do paciente. O mesmo fica debilitado, fragilizado. Jorge, devido a essa doença, foi obrigado a deixar de trabalhar. Como homem, eu imagino o sofrimento dele ao tentar dar o melhor à sua família e não poder. Se você conhece alguém que está desenganado, peça o mesmo para agora mesmo acompanhar o caso verídico do Sr. Jorge com um copo com água em mãos, porque logo a seguir intercederemos por si e pelos seus. Eu via vultos e tinha muito medo de morrer. Eu casei, eu era muito ciumente e tínhamos perigas constantes. Foi constatado dos médicos que eu tinha essa doença da leucemia. Tive um ano sem trabalhar, não podia sustentar a minha família, passei muita fome. Eu conheci o centro de ajuda, fui curado. O meu casamento está transformado. Hoje sou feliz e realizado em todos os aspectos. Aprenda como o uso da fé inteligente pode ajudar você a alcançar a cura. Mesmo quando os médicos, os especialistas e a sociedade já não acreditam nessa opção. Para Deus não há impossíveis. E nesta terça-feira você terá a oportunidade de ir ao centro de ajuda mais próximo de si, participar da reunião da saúde restaurada, onde você não terá que pagar absolutamente nada. Não importa o seu nível cultural, social, coloque de lado preconceito, orgulho, as muitas desculpas e vá. Pois certamente Deus lhe surpreenderá. Agora é momento de oração, falemos com ele. Pai, muito obrigado pelos muitos milagres que o Senhor tem feito e que vai fazer na vida daqueles que nos assistem e que irão te buscar com sinceridade e perseverança no centro de ajuda. Consagra esta água e remova esta dor, este tumor, esta inflamação, esta infecção, este mal-estar que impossibilita esta pessoa de trabalhar, de estudar, de viver uma vida normal, de praticar um desporto. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga, cura-me, Senhor. Participe. E receba por meio desta oração e água consagrada a Deus, o vigor, a saúde, a força, pois Deus envolve você. Você que crê, diga, assim seja. Então vá ao centro de ajuda mais próximo de si. Leve este familiar seu, conhecido, pois certamente todos seremos surpreendidos. Não desista da sua saúde, não desista da sua felicidade. Não desista da sua saúde, não desista da sua saúde, não desista da sua saúde.